É um departamento na prefeitura que cuida do patrimônio? Tem. Deveria ter tudo isso. Eu acho que eu tinha solicitado a diretora do patrimônio. Para não precisar... A única coisa que tem no patrimônio é essa lista que já está comigo. A gente agora tem a própria revólver original. Que eu dou com a original. É uma piada, é uma lista. Então, se já tem o patrimônio, então eu mando por cadastros. Não, não precisa por cadastros. É só parte de mapas, nós vamos ter que recorrer para o cadastro. Quem tem mapas é o patrimônio. É, tem um trecho ali que eu sempre achei que era da prefeitura. Então, vou te mandando vocês falarem que só um pouquinho desde a prefeitura. Que o pessoal planta até ali. Aonde? Ali atrás da Unimed. É, na Manaus com a... É, pessoalmente. Ah, tá, que o lixo. Tem muitas artes bonitas ali, áreas diferentes. A Andradeu passou lá e derrubou tudo. Não sei se derrubou um monte de áreas lá. Já botaram... Ah, uma imobiliária botou a placa de verdiça que atiçou o pessoal aí atrás. Porque todo mundo achava que era uma área verde e tudo aquilo. E diz que tem um trechinho que era, né? Quando quer, não dá pra cadastrar. Não dá pra cadastrar. Não dá pra cadastrar, não. Mas a própria proprietária diz que tem um trechinho que é. Sim, mas você não tá com a papeada. Ela não vai dizer para a proprietária. A proprietária fica quietinho que ninguém sabe de nada. Qual é a pessoa? Qual é a pessoa? É, o pássaro de verência ali. Mais pra cá, na Manaus, tem um terreno que sempre ficou o mato nativo ali. A mata ali, o mato crescendo. E agora ele para o terreno com um problema que você tem alguma coisa. A gente faz com a Lúvia aquela área dele? É, a Java sempre foi se publicado. Todo mundo achava, mas... Já era o senhor que cuidava, mas não. E não é. E do lado do aeroporto onde tem os... Como é que se chama? O andar dos aviões. O pessoal ficou morando muitos anos ali, 20, 30 anos ali. Ficou morando. Até não é isso. Mas tem uma parte dessa área que a senhora, a proprietária, doou para construir uma igreja ali. Ah sim, ali. Mas aí é lá do aeroporto do aeroporto. Isso. É, mas é da mesma proprietária. Então ali já tem uma capelinha e eles fazem missa ali. Que aí futuramente fazer uma... Dentro do parque do aeroporto, fazer uma igreja, um culto, uma forma assim. Mas alguém tem alguma apresentação daquelas, Rodrigo, que tem os equipamentos? Alô, tinha um mapa, eu não achei. Não, eu também não quis abrir isso antes de ter a aprovação. Não, 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 não. Mas aí, às vezes, ele apresentou na Câmara de Vereadores como era vereador. É. E fez um mapinha para... Foda. Ele deu para todo mundo aí. É, mas esse eu acho que já foi sofrer alteração. Eu tenho a área só. Eu tenho uma camada... Eu tenho uma camada... Eu tenho... Naquele dia... Naquele dia... Mas naquele dia... Eu tenho que tomar um caso ação. Para ter uma análise... Por cima dos impactos que... Eu tenho que fazer isso. Eu não sei falar... Porque é esse centro escondido. Eu... Mas chamo... Só esse cantinho. É. O centro escondido que está fazendo para aquele lugar aí o... O centro escondido. Ele corre para cá, ó. Vai até lá à frente. É de pavilhão. É de pavilhão. O centro escondido é o marido da Nath. É da sua família. Dinácio Esporte. É de pavilhão. É de pavilhão. O centro escondido. É de pavilhão. A gente tem que agora ter uma associação. É de pavilhão. A Arena com o de curso. Ah, mas a Arena é de jogo. Eu acho. É de pavilhão. A Arena é de jogo aqui. O teatro, e o sol. Na época só botaram um monte de coisa aqui. A Arena com o de curso é coisa recente. Já botaram a Arena aqui. A Arena é assim aqui. Isso aqui já tirava alguma coisa. Na parte da municípia. 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 E aquele outro projeto da Andréia, que vem muito bem... Pois é, saber se esse projeto da Andréia, pelo que me parece, esse projeto está embarcado em função do... No corte da Torre Sengueiras, né? É, em função do corte e eu tenho a impressão de que o projeto não cabe na área física que foi... Eu também acho que concorda. Eu tenho essa impressão. O projeto da Andréia e o Guilherme da Veira Rio, né? Eu acho que ela não concorda nisso. Principalmente pela localização da ciclovia como foi posta. Porque ela já suprimiu o passeio. Eu fiz uma análise... Ela está exatamente onde é o passeio. A ciclovia se posicionou onde está o passeio. E agora o passeio vai ter que avançar em cima da... É uma preocupação que eu tenho. A questão dessas armas deverá vir... Sim, eu defino a preservação. É... Por isso que eu tiro a tela. Então... E aí...